infraestrutura, precisando de cuidado mesmo, então que em 2024 as coisas realmente aconteçam para nós catadores, como neste ano, só de alegria, que ano que vem, só de minutos, mas que vem bastante trabalho, que a gente trabalha muito para poder vencer todas as nossas dificuldades. Nós catadores temos pressa, quem tem fome tem pressa, então a gente precisa que é de governo, continuamos apoiando, nos ajudando e fortalecendo nossa cadeia. Muito obrigada por todo o processo até agora, por todo o seu trabalho. Que Deus te abençoe e te abençoe, que ilumine todos os seus ministros para que continuem junto com a gente fazendo esse trabalho. Obrigada.